Olá, Câmara dos Deputados aprova medida que possibilita a Bolsa Família a quem recebe o BPC. Antes de irmos direto à notícia, eu convido você para se inscrever no canal Avó e do Bem de Itapiúna, curtir e compartilhar esse vídeo, para sempre receber o nosso conteúdo sobre Bolsa Família, Auxílio Gás, outros programas sociais e as boas notícias de Itapiúna e região. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 30 de maio, a medida provisória nº 1164 de 2023, que retorna o Bolsa Família e extingue o Auxílio Brasil. O valor mínimo de R$ 600,00 por família fica garantido de imediato. Aquelas com crianças de 0 a 6 anos receberá R$ 150,00 por criança. Qual a novidade dessa medida provisória? Foi incluído um dispositivo no texto para permitir que futuramente o recebimento do Bolsa Família também seja permitido para as famílias com integrantes que recebem o BPC, com até um salário mínimo. Essas famílias precisam receber. A MP será enviada ao Senado e passará por uma nova votação. Inscreva-se no canal A Voz do Bem de Itapiúna, curta e compartilhe esse vídeo. Qualquer novidade, vamos fazer nova publicação. Enscreva-se no canal A Voz do Brasil.